salve salve meu povo sejam todos muito bem-vindos está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal mais uma super oferta de ônibus à venda para você muito prazer eu sou o Daniel Fábio vem conferir comigo nesta sexta-feira dia 10 de março 2023 mais este modelo que nada mais é do que um Torino só que antes se você não se inscreve também ative as notificações para você não perder nada temos ofertas diariamente para você então é para aquele cafezinho aquele pãozinho com manteiga de sempre vamos conferir este que é um Marco Polo Torino ano e modelo 1999 é o Torino geração 5 né veículo sob o chassi Mercedes-Benz é o F1721 motor dianteira aproximadamente de 211 208 cavalos o veículo chassi 4x2 porta dianteira e traseira o veículo não possui ar-condicionado bem íntegro na parte de lataria detalhe também na parte lateral de forma geral vocês podem ver um veículo bem alinhado já vem com aquela faixa escolar pronto para quem quer trabalhar aí no transporte escolar né então parte frontal também veículo já com placa vermelha escolar e na parte do letreiro para brisas aí bem intacto na parte dianteira veículos sem qualquer detalhe e parte interna também como é motor dianteira só o capô do veículo toda parte ali da o banco do motorista painel aparentemente é um carro bem íntegro e uma foto muito longe né dá para a gente analisar muito bem dá para ter somente uma noção de como está aí a parte do motorista né a parte da cabine detalhe também motorzão do veículo motorzão aí dianteiro como vocês podem ver bomba injetora também veículo realmente bem bacana e parte de piso aquele piso de ônibus clássico piso de alumínio né parte interna de forma geral do veículo bem espaçoso a gente vê que tem as poltronas e corredor bem espaçoso ainda só não foi falado aqui pelo proprietário a quantidade de poltronas que o veículo possui né quantos lugares então vou ficar devendo a vocês aí acredito eu seja um veículo aí de 46 42 poltronas por ser um veículo aí na versão urbana tá então se você gostou já deixe aqui o seu joinha e vamos conferir o preço deste modelo que nada mais é do que 45 mil reais pessoal o veículo está lá no estado de alagoas no município de rio largo quem quiser entrar em contato como sempre clique no link aqui abaixo na descrição agradeço demais de coração a cada um de vocês que sempre nos fortalece e sempre aí é curto nossos vídeos e também compartilham deixa aqui alguns abraços pessoal que sempre fortalece abraço lá para o baiano 62 lá de salvador também um abraço para o marreco lá de bh e também deixa um abraço lá para o alexandre taxista rapazado táxi que sempre é curte o nosso canal lá na paraíba abração tudo de bom também um abraço para o é o de amor em lá de pedra branca do amapari diretamente lá do amapá o canal chega longe né então eles agradeçam cada um de vocês de coração fiquem todos com deus uma excelente sexta-feira outra coisa você clicar no link do anúncio que eu falei agora há pouco e não abrir é porque o veículo já foi vendido e assim o anúncio encerrado um forte abraço e até a próxima aqui no nosso canal E aí E aí